O ácido hialurônico não vai clarear a pele, ele não é um ácido fotossensível. Ele não é um ácido como o vitamina A, hidroquinona, ácido glicólico. Ele é um ácido rejuvenescedor. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu sei que nem todas as pessoas me acompanham pelo blog, só que alguns dias atrás eu fiz uma postagem no blog sobre o uso do Dermaroller para a área dos olhos. Porque eu sempre recebo dúvidas em relação ao uso de Dermaroller de modo geral e nem sempre eu consigo responder a essas dúvidas. Eu decidi fazer esse vídeo mais ou menos com o mesmo assunto do post para que as pessoas que me acompanham somente por aqui pelo YouTube consigam entender essa mudancinha que eu fiz em relação ao Dermaroller. E aí é o seguinte, o Dermaroller na parte do rosto, do pescoço, do colo e nas entradas da testa eu ainda aplico a cada 20, 25 dias, mais ou menos, faço aquela sessão de Dermaroller. Exatamente como os vídeos que já tem aqui no canal. Gente, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição. Então, nesses vídeos eu explico como eu limpo, o que eu uso no rosto depois, o que eu não uso, por que eu não uso alguns produtos, como que eu faço. Tudo está bem explicadinho nesses vídeos. O vídeo de hoje é simplesmente sobre área dos olhos. Então, eu estou aplicando o Dermaroller nessa região de olhos uma vez por semana. E eu faço dessa maneira porque eu acho que a produção de colágeno aumenta um pouco nessa região em específico, que é uma região sensível, sim, mas é uma região que fica flácida com mais facilidade, que tem linhas ali com mais facilidade. Eu não estou dizendo que as pessoas que fazem o uso de Dermaroller precisam aplicar o Dermaroller uma vez por semana. Veja bem, no rosto todo é uma vez a cada 20 ou 25 dias. Na região de olhos, eu estou aplicando uma vez por semana. Eu não uso pomada anestésica porque eu tenho alergia. Então, assim, eu não tenho conhecimento em marcas de pomadas anestésicas que são boas e que vão ajudar. Infelizmente, eu não tenho conhecimento porque eu não uso. E aí, com a minha pele limpa, eu começo as minhas rolagens e eu vou deixar um videozinho rolando aqui. Rola ali na área de olhos, né? Com pouca pressão porque, assim, eu já estou fazendo uma vez por semana, né? Então, eu não preciso agredir muito essa pele. Esse Dermaroller de olhos, eu passei a usar 05, com agulha de 05 e 180 agulhas. Que ele é mais fininho, né? É diferente daquele Dermaroller de 540 agulhas, tá? Naquele video passado, eu usava agulha de 05. Agora, eu estou usando agulha de 05. Beleza, aí eu terminei de aplicar o Dermaroller na área de olhos, né? O que que eu uso depois? Basicamente, eu uso o ácido hialurônico, que seria o mesmo que eu uso no rosto todo. Assim como eu mostro nos vídeos aqui, como eu já falei. Então, eu aplico na área de olhos, se eu tiver que aplicar no rosto também, porque a minha pele já vai estar limpinha, eu aplico também. Eu sempre gosto de deixar claro que ácido hialurônico, eu uso um que é puro e é manipulado. Eu não sei se produtos que já são prontos, industrializados, com ácido hialurônico, se pode usar como Dermaroller. Essa técnica de Dermaroller, área de olhos, não teria tantos resultados assim em peles com olheiras. Seria pra pele flácida, pra pele com linhas, aquela pele que tá ressecadinha, sabe? Na região de olhos. Acima de tudo, eu quero compartilhar os cuidados com a minha pele. Esse é o lema e é o objetivo do canal desde quando eu criei, que seria relatar em vídeo cada passo que eu fizesse na pele, pra que ela fosse melhorar e graças a Deus eu estou conseguindo. Por isso que basicamente o canal se destina a vídeos de pele, porque é algo que eu gosto, é algo que eu entendo, que eu estudei pra poder entender, que eu estudei sobre pele pra cuidar da minha pele. O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, desculpem o barulho. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.